Mano, o Messi voltou jogando muita bola! E você confere tudo no vídeo de hoje! Só não esquece de encher esse vídeo de like! Aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma novidade! Depois de dois meses afastado, por conta de uma lesão na final da Copa América, o Messi finalmente está de volta aos gramados. O cara voltou justamente numa partida entre Inter Miami e Philadelphia Union. Mas antes de você conferir os gols que o cara fez nesse jogo, olha só como foi a chegada do argentino no estádio, sempre ao lado do seu parceiro Suárez. Saca só o clima do cara para o retorno! Depois que a bola rolou, não demorou muito tempo e o Messi fez dois belos gols. Olha só como foi esse retorno do cara! Aproveita e diz aí nos comentários o que você achou dessa volta do Messi aos gramados! Conta com o mesmo basis! Aplausos! Alguém! 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 Aplausos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL